Música E aí família, vamos lá então Esse é o T-Loc 7 família E nesse formato precisamos de muito De preço De absoluto Rimas de 3 Tá suave no Deluxe É o formato que eu rimo a primeira vez Mas tá tranquilo, eu entendo do formato Descendo esse chato que hoje vira meu freguês Até porque sabe que eu faço show Até porque no campo eu faço gol É o Deluxe que começa sem beat Que é bom pro japa que só começa sem flow Tem mais, tem mais Eu sou mais diferente Por isso que eu trago mais rima no pente Pensei que era duas, pediram pra rima quatro Mas um yoga, mas duas é suficiente Por isso que agora você vai entender Você tá ligado que eu chego na disciplina Eu posso passar a bola pra você Porque eu comecei sem beat E você começa sem rima Realmente, o que é que tem? Se no Deluxe eu comecei sem flow Eu sou homem de campo E você é aquele jogador que falou que marca o gol Então, eu fiz a jogada toda E dei uma assistência pra você fazer o golaço Você é o jogador enquanto eu sou o assistente Você tá levando os créditos pelo trampo que eu faço Não entendi, você não tem destaque Os gritos também tem o baque Formato Deluxe O yoga tá de hack Era pra começar sem beat Não pra começar sem ataque Mas eu comecei sem ataque Não Eu acho que você vai ter que me entender É que pra você isso aqui não foi um ataque Mas se isso fosse um ataque você podia responder? É claro que não Você é o meio campo, faz o trabalho, então pode par Só que se você fosse bom de verdade Você chutava do meio do campo Não passava pra eu chutar Realmente Isso você vai ter que entender Que seu Cristiano não foi positivo Pra que que eu vou querer fazer um gol no meio de campo? O jogador tem que aprender que futebol é coletivo Ou Você não tem que entender Que eu sou o menorzinho de Salvador Cajazeiras E lá o jogador tem duas fases Um passa de fase e outros viram primeira É Isso não é pra entender Futebol é coletivo, só que eu tô no caminho Se futebol é coletivo Você se contradisse Por que você falou que você faz o trabalho sozinho? E eu deu pra entender Sinceramente, agora você me respeita É Ronaldinho rimando contra você Porque até na batalha eu só faço esse gol de letra Mas já ouviu o que eu falei Pra mim o seu ataque foi só uma reverência Como que eu falei que o trabalho é meu sozinho Se eu falei que o seu gol foi pela minha resistência? Você não entendeu? Que sua rimanena daqui presta A matemática precisa de uma aresta Pessoas dependem da festa E eu tô ensinando que Messi depende do Iniesta É É o que você falou Messi depende do Iniesta quando jogou Só que eu acho que o Messi não depende demais Porque já faz uns 5 anos que o Iniesta parou Tudo bem nessa insistência Eu faço essa parada e não conto com desistência Se eu tô aqui eu conto com resistência Você conta com assistência? Eu conto com insistência Você conta com insistência então você tá insistindo Chamar em algo já pra ver que você tá desistindo Por que? Você se fodeu Eu parei tem 5 anos e não nasceu um meio de campo pra jogar que nem eu Quero liberar ei Eu Youtuber Eu que não vou perder Vai morrer ou vai matar Vamos matar ou vai morrer Eu que não tô perder Vai morrer ou vai matar Você sente o bom Carolina, Carolina fez o flow Cê falou que o Iniesta, que o Messi ele aposentou Só que o Messi jogou, só que agora eu faço show Messi e Iniesta, só que eu tenho a chave do flow Você tem a chave do flow, mas não rima pra cacete Eu tô no controle do campo, tipo Sérgio Busquets Eu sou Iniesta e você é Messi, rapaz A Copa do Mundo que cê tem ganhei 10 anos atrás Ganhou 10 anos atrás, só que eu tenho dor Quem ganhou e foi primeiro, eu ganhei e fui melhor Ele é Sérgio Busquets, com creme no cuzão É um volante no campo que não tem a direção Ai meu Deus, não tem a direção Você é MC, que tá tentando ação Porque você não era nordestino Você é Messi, e o que tu foda se puxa de quino Olha que engraçado, eu sou o mais verdadeiro Mas quem falou de Messi, não fui eu nesse primeiro Eu acho que tem fraco aqui no caminho Futebol é coletivo e cê se anda a força, amigo Ele assistiu a rima do primeiro round A rima que cê fez, cê mandou na outra fase Deve ser um jogador que não tenha classe E sempre perde o gol, pois é, perde o mesmo passe Repete o passe, e agora cê se ajuda Que time que tá ganhando, cê aprendeu que não muda Eu repito o passe, você repete a letra Eu repito o gol, assistente, arrascaeta Nada a ver, na verdade deu caô Você é muito fraco, arrascaeta Cê no meu show, rapaziada A polícia chegou, e ele se escondeu na mesa Vou chamar de Gabigol Pai, só me corta o seu pescoço Sinceramente eu vou te botar no posto Eu me escondi na polícia pelos irmãos A rima do salvador, se vê eles, eu aperto a mão A perda a mão é um caralho, cê não se joga Rapaziada, essa rima foi uma droga Ele é o arrascaeta, essa rima não foi boa E terras de Gabião, o Rupu não forra Aaaaaaai, pôs, pôs É louco, pão, ele tá no longe, certo? Esse é o formato, é louco, de bate e volta Pega a pãe, agora O girassoli fazendo essa pontagem, certo? Vamos buscar, meu compadre, que mora São dois ramos pra pontar, certo? Dá-me, Deus Parar de tomar um boideiro Mas é legal É, tá ligado Aí, DJ, tá ligado? Quando for dropar do... Do Deluxe pro bate e volta, já dropa direto Dropando, entendeu? É nóis, mano O pai é necessário Mas aí, cês tão gostando do formato novo? Põe aí, moleque, Lívia Cês tão só apoiando isso daí, as ideias? Tão gostando? Tão bom Só vamos aqui ver o resultado dos girassos aqui 3, 2, 1 Japa! Para a próxima fase!